Fala Tio Chico, beleza? Boa noite. Boa noite amiguinho. Tio Chico, eu tava olhando o ranking da FENABRAVE a respeito dos emplacamentos e eu vi que a Suzuki do Brasil, a JTOLEDO, ela é a 14ª em emplacamentos no ano até o mês de setembro, vendeu menos de 1500 motos, emplacou menos de 1500 motos. É praticamente igual a Harley Davidson. Isso se deve ao que? O que tá acontecendo com a Suzuki no Brasil que derreteu dessa forma? Antes aqui na minha região tinha pelo menos 4 concessionárias aí num raio de 100km, hoje não tem nenhuma mais. E a Suzuki Global, a Matriz, não tem interesse no mercado brasileiro em assumir diretamente essa operação? Amiguinho, amiguinho sem nome, Suzuki Japão não tem interesse de assumir as operações do Brasil, não tem mesmo, tá? É tudo muito caro, você vê que até os caras saíram do MotoGP, então os caras não estão afim de investir em muita coisa. A situação não deve estar muito boa pra eles. Eles devem estar enxugando muito, né? Com toda essa crise global, a Suzuki Japão deve estar tentando aí enxugar tudo possível. Imagina assumir uma operação como a operação brasileira, que é muito cara, né? Investimento alto, o Brasil não tem segurança jurídica, é um país muito complicado, né? E aqui é uma areia movediça pra você montar qualquer negócio. E eu não tô falando nada ideologicamente política, mas sim uma realidade, um fato. E o problema da Suzuki Brasil é preço, né? Eles não têm preço competitivo, e esse é o ponto. Então, enquanto não tiver preço competitivo, eles não vão competir, eles vão ficar lá, né? Nadando, nadando, até conseguir vender algumas motinhas. As motos são boas, não quebram, mas os preços precisam melhorar muito. A Suzuki, nesses últimos 60 dias, mandou bem, tá? Tá fazendo um lançamento bom. A GSX-S1000 e a GSX-SGT são excelentes e estão num preço competitivo. Veistrom 50XT atual, com painel TFT, atualizações da Europa, que lá é chamada DE, eles mandaram bem também, agora com preço mais competitivo, mas ainda é muito próximo a marcas premium, como Triumph, BMW. Então, a Suzuki, ela precisa baixar mais a bola pra poder vender mais, precisa abrir mais concessionários. Então, esse é o ponto da Suzuki. A estratégia da J. Toledo é uma estratégia complicada. Enquanto eles estiverem com essa estratégia, eles vão nadar e, às vezes, eles chegam à praia, mas depois a onda leva e eles voltam a nadar de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho